Miguel Jorge pergunta, uma pergunta clichê à Melânia, porquê é que acha que há tão poucas mulheres no humor? Já que há faltava essa pergunta. Não há assim tão poucas, há porquê disseste isso? Não há. No geral, os homens é que têm um bocadinho, se calhar, a vida mais facilitada no mundo dos negócios, sejam eles quais forem. Não? Esta é uma questão recorrente, eu não queria ter também aqui uma resposta clichê. Mas... Ou se calhar há mais homens que mulheres. Mas, objetivamente... Não, por acaso há mais mulheres que homens. Objetivamente. Pois, há mais mulheres que homens. Objetivamente. Pessoas conhecidas a fazer comédia em Portugal, e mesmo no mundo, há mais homens que mulheres. Objetivamente. Acho que nunca pensei nisso. Se fores contabilizar, tens de esforçar-te aqui um bocadinho para a malta do stand-up comedy. Pá, muito mais, muito mais, muito mais homens que mulheres. E mesmo atrizes cómicas, não são assumidamente cómicas, não é? Que fazem papéis cómicos. São poucas. Não são muitas. Nunca penso muito nisso. A ver com o ridículo... É pá, já falamos sobre isso. São as respostas clichê. Mas, pá, tu não achas que seja assim? Eu acho que há mais, cada vez há mais mulheres a fazer... Sim, eu concordo contigo. Há muito mais. Aliás, sou fã da Mariana Cabral, a Bumba na Fofinha. Não sei se conheces. Sim, conheço, claro. Excelente. Há também... Como é que ela se chama? Catarina Matos. Catarina Matos. Stand-up comedian. Pá, muito boa. Mas mesmo assim, são poucas. Ele depois faz aqui uma provocação. E porquê é que muitas praticam o humor básico como o facto de homens não levantarem o tampo da sanita, não saberem cozinhar, etc? Diz o Miguel. Ah, isso é a mesma coisa que os homens dizem que as mulheres não sabem conduzir. Exato. É, está igual. Há o humor básico de ambos os sexos. Mas olha, Miguel, vou pensar sobre isso. Sei que sim, sei que o homem... Mas até isso, eu disse isso e se calhar já pensando bem também não concordo, porque a mulher no mundo empresarial também é bastante agressiva e está... O que infelizmente acontece é a discrepância dos ordenados. É o salarial, sim. Mas eu estava a dizer que o homem era mais... Não, no lugar de topo tens... Mas não, já. Hoje por acaso tenho uma convidada no direto de hoje, segunda-feira, vamos fazer isto à segunda-feira, que é a Suzana Romana, que ela é guionista, coordenadora do Canal Q e faz uma rubrica na M80, que é Os Maguequinhos do Sótão. Pergunta-lhe. Vou-lhe perguntar. Já que tive também a Joana... Ai, eu esqueço-me dos nomes das pessoas. Uma beijinha. Como é que ela se chama? Marcos. Joana Marques. Joana Marques. Ah. Também faz humor na Anteira 3. Exatamente. E é muito boa. Agora estou aqui já a contradizermos. De facto, há muitas. Já começa a ver. Já começa a ver. É que eu acho que há. Sim. Nas redes sociais. Sim. Na rádio, na televisão. Sim. Eu acho que a tendência é haver uma... Não há assim tão poucas como a ver... Ou seja, a diferença era muito maior há uns anos. Talvez começamos mais tarde. Começamos mais tarde, mas vai... As mulheres começaram um pouco mais tarde, mas... Mas aí sim, aí concordo contigo. Se calhar com as razões do costume, clichês. Se calhar uma sociedade machista, as mulheres que não têm, pá, que dificilmente assumiam o seu ridículo, não é? E é um mundo... Não sei o que é que me dizia há uns tempos, até foi no show on, que o mundo do showbiz musical é muito agressivo para as mulheres. A sério? É. Musical? Sim. Mas aí eu acho que elas dominam. Mas dizem que é muito competitivo. Não é competitivo. É um mundo muito machista e que não é fácil as mulheres entrar. A não ser que tenha um bom agente, vá, e aí é o agente que se mexe, até, mas para as mulheres é muito difícil no mundo musical. Mas será que é isso? Eu não te consigo dizer em concreto, até porque já não me recordo bem quem é que foi a pessoa com quem eu tive esta conversa, mas parece que sim. E não foi a única que me disse isso. A sério? As mulheres... Eu, por acaso, pensava que... É muito machista o mundo musical. A sério? É estranho. É estranho. Na cozinha sei que sim. Não há muitas chefes michelãs? Eu já fiz várias personagens, ou cozinheiras, ou com restaurantes, e já fiz várias formações em restaurantes com chefes, e procurei sempre a chef Mimi. Sim. E senti, quando não era a chef Mimi, quando era um chef masculino, senti as diferenças, mesmo na brigada, na forma como todos... Os da cozinha, sim. Exatamente. Como os cozinheiros todos, e a malta... Não gosta de ser... Bom... E começando a ver programas culinários lá fora, e tu também começas a perceber. Todas esquecem um pouco disso. Sim. Ah, isto... Tipo, Elskirtchen e não sei o quê. Isto não é de... Bom, mas isto não é reflexo... Ainda são resquícios numa sociedade machista. Pronto, em que há uma dificuldade em aceitar mulheres em liderança. E o futebol. Explica-me porquê que o futebol é... A minha sobrinha joga futebol feminino, e joga muito bem. Joga no Sporting. Agora, por acaso, não sei se vai continuar, se vai sair. E ela é muito boa, e tu tens... Eu conheço várias pessoas que jogam futebol feminino, e é incrível. E jogam muito bem. E, no entanto, só o masculino é que é... Sim. O rei. O rei do desporto. As mulheres é que teriam que ser fãs do futebol feminino. Digo eu, não. Não, lá está. Olha, dou-te aqui o exemplo. Não, não, não é questão... Muito obrigada. Não, não, é... A questão é que nós temos um tempo limitado, não é? De visualização do que quer que seja. E, obviamente, com o futebol masculino, já tem muito mais tempo. Ou seja, agora, para uma pessoa que gosta muito de futebol, começar a dar atenção também ao futebol feminino, acho que seria complicado, tendo em conta a dominância do futebol masculino. Sim, mas já começa a haver muito boa qualidade técnica. Olha, vou te dar um exemplo que não tem nada a ver, mas que é, tem. Bem, gostaram desta minha argumentação. Eu, o futebol não me diz nada, mas, por exemplo, o MMA, o UFC, diz-me. E muito por culpa da Ronda Rousey, não sei se sabes mais ou menos quem é, Ronda Rousey foi a primeira grande estrela do MMA feminino. Ela agora, entretanto, perdeu o título já há bastante tempo e agora está a fazer wrestling. Mas, até bem pouco tempo, era um mundo, pá, 100%, era impensável para os organizadores do UFC porem mulheres a lutar. Apesar de sempre haver lutas de MMA femininas. E, hoje em dia, os combates femininos entre mulheres, portanto, são tão ou mais... Eu gosto, vibro tanto ou mais que alguns combates masculinos. Pá, porque o nível entretanto aumentou. Eles têm a técnica, têm... Perdeu-se ali o preconceito. E eu acho que ainda vai demorar algum tempo, mas vai-se desbater esse preconceito em relação ao futebol feminino. Porque tu tens atletas extraordinários a fazerem... A fazerem... A fazerem... A fazerem detalhes técnicos tão bons ou melhores que os homens. Portanto, há aqui um preconceito que reflexa uma sociedade machista, mas isso vai-se desbater. Eu acho que é uma questão de tempo. Acho que é uma questão de tempo. Tens mais aguinha, não? Tenho sim, senhor. Com uma garrafão de água, de água, de 6 litros. Não é da torneira, percebes? Então, é da Peneda. É da Peneda-Gerês, percebes? Olha, estive lá agora há pouco tempo. Eu vi as tuas imagens. Eu sigo o teu Instagram. O Parque Nacional é incrível. Agora, tu fizeste uma campanha pós-Gerês e não recebeste nada. Foi uma campanha autêntica. Não te ofereceram nada. É camp... Gerês? Eu vim-te lá. Estavas onde? Em que zona do país estavas? O Parque Nacional Peneda-Gerês. Pois, estava assim. Estava no Parque. Certo? Entrar em fotografias, entrar a fazer vídeos e a promover-se o Portugal de uma maneira... Porque assim, por acaso falaste disso lá fora. Eu adoro ser portuguesa e eu gosto muito da nossa cultura. Acho que nós temos coisas lindas, tradições lindas, território, património... Eu estou contigo. Adoro, adoro. E o parque, por exemplo, eu que fiz esta novela, essa galega, essa novela foi gravada nos arcos. Eu que tinha estado lá um ano a fazer a novela, não tinha noção da dimensão do parque. Percebes? Eu... É o nosso... É o único parque nacional que nós temos e... E eu vi, assim, algumas coisas que me chocaram e... Tipo o quê? Tipo... Tipo... Lixo. É. Tipo, garrafas, que é tão perigoso no meio da mata. Não sei... O parque tem zonas... Eu vi-te aqui... Acho que foi aqui que eu te fiz, não foi? Ah, eu tive a cascata do Arazo. Foi aqui que estiveste a tomar banho. Eu tive várias cascatas. Eu sei que olhando assim no Google parecem todas iguais, mas não são. São diferentes. É importante conhecer o parque com quem conhece. As agências... As agências de... Olha, a Peneda. Está a acontecer agora. Aqui? Está a acontecer agora, neste momento. As festas da Senhora da Peneda. Eu é que não estive para dar lado. É para ir para lá. Pronto, a novela também se passava aí. Indo com quem sabe, com quem conhece. Tu tens um privilégio... Sim, de ir lá aos... De ir aos sítios. Mas como estavas a fazer... Epá, eu perguntei. Isto foi em jeito de profecação. É evidente que não tens que receber para promover... Eu promovo o país com todo o gosto. Epá, descobri uma praia fluvial, que é a Praia do Alamal, ali perto de Ponto de Sor, que é o rio Tejo. O rio Tejo, pá, e é que é qualquer coisa de... Pá, não sei se já lá estiveste alguma vez. Nunca ouvi falar nesta... Portanto, eu não recebi dinheiro para promover aquilo. Pá, senti-me, senti-me... Quisesse partilhar. Tinha que partilhar. Pois é isso. Tinha que partilhar. E era tão importante que continuasse a ser preservado. E a ser preservada a tensão. Eu acho ótimo que as pessoas... Quem vive lá tem que usufruir e tem que ter qualidade de vida e tudo mais. Mas queremos mostrar isto um bocadinho para Portugal não ser só Lisboa e Porto, não é? Para podermos atrair outro tipo de turismo e um turismo sustentado. E, obviamente, e em primeiro lugar, para mantermos isto vivo, não é? Que a natureza nos deu. Claro. Temos que cuidar. Temos que conhecer e cuidar. Esta praia fluvial, agora... Indo um bocadinho para baixo. Vamos esquecer agora o Jerez, que merece todo o nosso apoio e carinho. E eu já conhecia. Eu não conhecia esta praia fluvial. Que é um cantinho... Isto é o rio Tejo. Pai, está muito bem cuidado. Isto é aqui um cantinho. Tão lindo. Água muito fria. Ai, adoro. Mas, ainda por cima, tem este castelo, que é o castelo Belver. Portanto, estás a tomar banho... Temos tantos castelos. Tanta capela. Tão lindo. E este castelo é um castelo medieval. E estás aqui a tomar banho e a olhar para o castelo. Isto é maravilhoso. Maravilhoso. Bom, nós temos tanta pergunta que eu tenho de despachar isto. Se não, nunca mais. Oh, meu Deus. Bora lá. Amélio e Rosa. Antes de tudo, tenho que dizer que já tinha saudades no Maluco. Muito obrigado. Agora para a convidada. Não vejo novelas. Pumba. Tau. Mas penso que a Melânia participou em algumas. Sim, algumas. Para além deste registro, o que é que fez mais na representação? Teatro. A minha base é teatro. Eu faço teatro desde os quatro anos. Portanto... E estás muito ligada à revista também. Tive muito tempo, porque foi o primeiro género que eu experimentei como profissional foi revista e fiz durante muito tempo. Mas, de facto, os últimos anos eu já não faço revista desde 2012. Portanto, de lá para cá eu tenho feito muita comédia. Tenho feito musicais. Tenho feito também, digamos, de teatro. Pois, porque tu também cantas, não é? Tu também cantas. Diz que sim. Isto é daquelas que diz que não. Oh, pai, eu tenho o Mário Redondo em casa. Sim. Eu tenho o cantor lírico em casa. Sim. Ele é muito exigente contigo, não? Ele é muito exigente, sim. Ele é muito exigente. Mas, com trabalho, canto muito bem. Será que é possível vermos-te aqui a cantar? Onde é que podemos encontrar aqui? Bom, aí vais-me ver se ao fazer imitações na tua cara não me estranha, porque eu acho que este musical que eu fiz em Viana não deve estar na net. É o musical do Fernando Gomes. É a perdição. Então vamos aqui a tua cara. Aí sim é que eu cantei bem. Ai, meu Deus. Vamos ouvir um bocadinho. A Lady Gaga? Não, anda para baixo. O que é que tu queres? A Britney Spears. Ouvi a Dona Amália, ouvi a Marilyn. Amália? Sim, a Amália é muito bom. Cantei. Deixa-me lá ver isto. Ah, pois. Este fado, olha, este fado foi um fado que ela cantou em revista, escrito pelo Carlos Paião. Ah, sim, meu querido, porque eu tenho uma Dona Amália dentro de mim. É. Adoro, adoro esta época dela, esta postura. Então te chegam de traída, te chegam de traída. Muito. Estás a cagar, não me importa. Este é o fado do extraterrestre. Ah, que... Mas isto foi antes da Gisela de lançar isto. Sim, sim, sim. Agora temos esta imagem da Gisela. Agora tens isto, já. Mas isto já era de uma revista. Ah, era de uma revista? Sim, uma revista que a Amália fez. Fui logo bater à porta, vem uma figura torta, eu disse não se importa, poderia ir-se embora. Vem esta roupa a secar e ainda se vai sujar, se essa coisa aí ficar a deitar fundo para fora. Um senhor em sete restos. Mas cantas muito bem. Um pouco a trabalhar. Fiz falar, mas isso aqui... Está na mão, sim. É muito bom. Olha, foi uma grande experiência este programa. Imagino, imagino. Conseguir apanhar com a matriz, apanhar... Para mim isto, o forte era o acting. Claro que eu tinha que cantar, mas para mim estes bonecos todos que eu fiz, foi tão fixe. Fizeste a Carma Miranda, fizeste... Ai, foi tão fixe. Deixa eu ver a tua Ana Malhoa. Espera aí, és tu que dizes que és a... Como é que tu dizes? A melhor Ana Malhoa foi a última... Não, esta não é a melhor. Não é a tua melhor? Mas tu és a... Como é que tu dizes? Não és a substituta, és a... Ai, sou a imitadora oficial. É a imitadora oficial. Dish! Não, mas isto... Já fiz melhor. Já fiz melhor? Já fiz melhor. Esta foi a primeira vez. Dish! Eu gosto quando ela diz... Jump, jump, jump! Como é que é? Mexe a cintura... É claro, mas isto é sempre... É que loucura... É igual! É que loucura quando você soube da temperatura... Aquela raiva! Raiva! Aquela raiva! Não é aquela... Aquela voz! Aquela voz! Como é que é? Mas depois ela é um doce, não é um doce? Ela é um doce. Ela é uma querida. Ela tem trabalhado muito com o Mário a fazer dobragens. Ah é? Ela é ótima. A dobragens? Dobragens, filmes de animação. Está a fazer seus animados? Mas a cantar ou a fazer mesmo... Não, não. Acting? Acting. Ela é fortíssima. Ela fala com si própria e tipo mãe e filha, piratas e tu não dizes que é a mesma pessoa. Foi uma boa... Foi uma boa... É para ter que ouvir mais um bocadinho. Espera aí. Vai! Oh pá, vê a última... Tu fizeste... Tu fizeste... Não foi por sua minha. Espera aí. Fiz. Não, né? Isto é muito difícil cantar e dançar. É muito difícil. Cantar e dançar. E estar em cima daqueles... Ah pois, daquelas plataformas. Respecto, Ana Malhoa. Ah pá, foi tão giro isto. Muito bom. E depois na passagem de ano, quer que eu fui imitar? Ok. Ana Malhoa. Tu queres que eu vá lá, não é? Passagem de ano... Passagem de ano foi melhor. Vamos a dizer onde é que eu encontro agora. Não, põe para baixo. Ah, se calhar não está. Se calhar não está. Se calhar não está. Se calhar ainda não puseram. Não, deixa estar. Pronto, deixa estar. Já passou. Já passou. Já passou. Gonçalo Vasco Goncelos. Olá Lorde e Melânia. Como foi gravar os sete pecados rurais? Ah, e cinema também. Amel e Rosa. Ah, sim. Como foi gravar os sete pecados rurais? Cumprimentos para os dois. Vais entrar no 2?